SADRAQUILIZAR SADRAQUILIZAR Pode passar pelo fogo, não vai se queimar, pode passar pela água, não vai se afogar. Pode o inimigo até se levantar, mil cairão do teu lado, mas não vai te abalar. Pode atirar as pedras em você, pode as calúnias se levantar, mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Pode o vento, a tempestade vir, pode as calúnias se levantar, mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Pode passar pelo fogo, não vai se queimar. Pode passar pela água, não vai se afogar. Pode o inimigo até se levantar, mil cairão do teu lado, mas não vai te abalar. Pode atirar as pedras em você, pode as calúnias se levantar, mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Pode o vento, a tempestade vir, pode as calúnias se levantar, mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Pode atirar as pedras em você, pode as calúnias se levantar, mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Pode atirar as pedras em você, pode as calúnias se levantar, mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Mas esse anjo está contigo e vai te ajudar. Vai te ajudar. Vai te ajudar.